Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal MaxPlayGames, quem fala com vocês é o Maxwell E aí galera, no vídeo de hoje eu estarei trazendo pra vocês aqui um jogaço que por mim é o melhor jogo de corrida que tem pro PS3 Olha que eu joguei muito jogo de corrida no PS3, sou muito fã de jogo de corrida E esse aqui galera, é sensacional, além de ser totalmente dublado em português, a interação que você tem com ele é incrível Além do mais, o online desse jogo ainda funciona perfeitamente Eles estão em qualidade gráfica, é ótimo, a jogabilidade também é muito boa Tem uma quantidade razoável de personalização dos veículos Cara, é muito show, esse jogo é incrível galera, não tem nem muito o que falar pra vocês, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes aqui do GRIDE 2 para a PS3 Um jogo que por mim é simplesmente incrível e cara, por mim é o melhor, o melhor de cara Eu joguei Need for Speed Revolve, joguei Dirt, joguei Gran Turismo, joguei... Cara, o tanto de jogo que tem em Blur, um monte de jogo, é... Burnout, joguei em muito jogo e esse aqui cara, me surpreendeu Esse jogo aqui é sensacional, então eu vou mostrar todos os detalhes deles aqui pra vocês Espero que vocês gostem, tá? Assim como vocês gostaram do MXGP Lembrando, já dá pra baixar o MXGP pelo meu blog, tá? Arroba, é... Maxplaygames.blogspot.com Maxplaygamesoficial, na verdade .blogspot.com Por lá você já consegue baixar o MXGP direto pelo seu Playstation 3, beleza? Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal Já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos E não esquece de ativar o sininho de notificações pra ficar ligado em todas as novidades aqui do canal, beleza? Então sem muita enrolação, bora lá conferir esse jogo que tá sensacional Valeu! Beleza galera, já retornamos aqui na tela principal do Grid 2 E aqui temos duas opções Que é o Grid Online, né? Pra você jogar o Grid Online, obviamente Lembrando que esse jogo aqui você vai poder baixar aí no seu console Seja ali desbloqueado ou bloqueado, tá? Por exemplo, no bloqueado, obviamente você vai ter que pagar, né? Você tem que comprar esse jogo e jogar aí ou comprar na Play Store Ou compra em mídia física ou mídia digital aí pela internet Agora, se você tem o console desbloqueado é só você fazer a festa, né? Você vai lá na MaxPlay Games caso esteja funcionando o servidor Como eu tô mexendo pra loja VIP, talvez não esteja funcionando, tá galera? Mas tem várias lojas que tem o Grid 2 E você pode baixar, seja ali RAM ou CFW, você consegue fazer a instalação tranquilamente Esse que eu tô usando aqui, ele é em ISO Formato ISO E é totalmente dublado em português, beleza? Então temos aqui a opção do Grid Online Pra você jogar online E temos World Series of Racing Que seria o principal do Grid, tá? Então vamos entrar aqui no World Series of Racing Ele é muito bacana a interação que você tem com o jogo, cara Tipo o narrador do jogo aqui no caso Quando você volta No meu caso, por exemplo, ele fala Bem-vindo de volta, Max Assim como ele vai falar o nome de vocês também Que vocês colocarem ali Com a interação do locutor do jogo com você É muito bacana, tá? Então aqui temos a nossa salinha, né? Temos ali uma Varo 26 Ali tem a galerinha ali fora Aqui tem o nosso carro Um dos nossos carros, tá? E aqui temos as opções, ó Eventos Meus veículos Opções extras Play Store E sair Aqui pra você voltar pra aquela tela principal que a gente tava, tá? Então aqui vamos em opções e extras Temos informações do piloto Você pode modificar essas informações Tá? Temos aqui estatísticas Pra você ver como é que você tá se saindo aí Olha Só que falta meu HDMI Tá zoado, galera Tá bugando Temos aqui Temos também Racenet Que isso aqui tem que logar na Play Store Opções, né? Onde vai baixar Vai mexer a questão do controle Vibração Painel Né? Temos que mudar alguma coisa É... Áudio Se você quer mexer em alguma coisa do áudio Tá? Temos aqui a gama Onde você pode modificar em questão de brilho e tudo mais Ou não É só a gama mesmo Dificuldade Onde você pode mexer Aqui o meu tá no caso, ó Danos completos e normal Não aumentei mais que isso aqui não Tá? Mas você pode selecionar aí no começo Voltamos aqui Tá? Temos aqui legal e crédito Que são informações ali do jogo Beleza? Então voltamos aqui Temos a opções meus veículos Por exemplo Vou mostrar já de cara isso aqui pra vocês Então aqui na aba de veículos A gente tem a opção de personalizar a calenagem Ou mudar o veículo Tá? Primeiramente eu vou mudar o veículo aqui Pra vocês verem Eu tenho esse daqui Na verdade eu só tenho aqui, né? Pode ver que eu tenho três carros Do nível 1 Daí tem o nível 2 Nível 3 Nível 4 E por aí vai Então aqui no nível 1 Eu tenho três veículos Que é o Nissan Silvia Spectre R Aero Tem o meu preferido aqui Que é o Mustangão Né? Pode ver Quando você seleciona ele volta Na verdade eu tenho quatro carros Aqui não sei por que Disse só três Sai um e entra o outro Certo? Eu tenho também Esse Ferland Z-Version STT Temos esse daqui Tá? Vou pegar um outro aqui Que não tá tudo nada Só pra gente ver E temos também Esse Alfa Romeo Giulietta Quadrifogion Uma coisa assim Verde Não sei por que é verde Se o carro é Vermelho Eu não sei por que Que veio esse Mustang Sendo que é o Alfa Romeo Deixa eu ver Tá aqui o Mustang Cadê o Alfa Romeo? Vamos ver se ele vai trocar Vamos ver Vamos aguardar um pouquinho Aqui galera Só pra gente ver É coisa rápida Só pra gente ver Se ele vai aparecer O outro veículo ali Beleza Eu quero o Alfa Romeo Cadê o Alfa Romeo? Vamos ver se vai aparecer O carro é horrível Muito feio Mas beleza Não apareceu Então acho que não deve Tá funcionando esse carro Vamos lá Então eu vou pegar Esse daqui Vou selecionar Esse veículo aqui Perfeito Agora tem que aguardar Ele aparecer Sempre vai ser assim Tá? Vamos aguardar ele aparecer Aqui então E aqui está Certo? Feito isso Agora a gente vai personalizar A carenagem do veículo Aqui você pode escolher Padrão Cores Números Patrocinadores Tudo mais Padrão Eu vou tirar Eu vou tirar Deixar sem nenhuma Cores Eu vou Deixar a cor básica Ele está perolado Em azul Olha Pode ver que ele está Perolado em azul Então o perolado dele Cor secundária Na verdade Vou deixar um Deixa eu ver um Uma cor bacana Tinha um azul mais escuro Só pra gente ver E a cor do carro Perolado com azul Ó Tem o roxão Aqui ó Rosa Tudo É cara Tem muita cor É bem bacana Então vamos pegar aqui Vou deixar ele assim Prata Só pra gente ver Beleza E aqui fechou Você pode fazer Do jeito que você quiser Tá Eu vou deixar assim Ah Pera aí que eu não tinha visto Aqui galera Ó Tom primário Não dá pra mexer Não Tranquilo Então vamos lá E tem aqui Padrão de cor segunda Terceira Quarta Cor das rodas Tá Você pode selecionar As cores das rodas também Eu vou deixar A cor da roda Prata mesmo Porém bem prata Gosto dela bem clarinha Quase branca Vamos deixar ela bem cromadinha Perfeito Fez isso Agora eu vou voltar E vamos dar uma olhadinha Aqui nos números Não Não vou deixar nenhum patrocinador Eu vou Deixa eu ver Como que eu faço Pra deixar sem Deixa eu ver Acho que não tem como galera Acho que tem que deixar por padrão Mas acho que dá pra tirar sim Rodas Aqui nas rodas Você tem diversas opções galera E tipo Praticamente todas São disponíveis Pra você personalizar o veículo Por isso que eu tô no começo do jogo Pra vocês terem ideia Então vamos ver uma roda bacana Pra ele aqui Deixa eu ver uma aqui Não Essa aqui é feia Vamos dar uma olhada E olha Quer ver Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Espera aí Vou achar uma rodinha Que não seja tão Será que tem BBS? Vamos achar uma BBS pra ele Igual eu achei pro outro Acho que deve ter sim Se eu coloquei no outro Deve ter BBS sim Então É só procurar Não vai ser bem Bem BBS Vai ser semelhante Eu sei que eu achei galera Agora onde que eu achei Eu não sei Vamos lá Vou pegar essa daqui Acho que é de se marcar E até essa daqui E aqui você tem a opção L1 e R1 Pra você aumentar o tamanho Ou diminuir Eu vou deixar no talo No máximo Selecionado Perfeito Aqui tem armazenar Pra você salvar isso E pronto Eu vou deixar no pronto Aplicar neste veículo Você pode fazer essa personalização Que você fez nesse Em todos os veículos Que você tem na garagem Então eu vou aplicar somente nesse Eu vou aplicar a carinagem Nesse veículo Sim Perfeito Pronto Aí fechou Fez isso galera Você já pode olhar Pode ver como é que está ficando O veículo Depois acho que tem as opções De você alterar Escape Alguma coisa Conforme você vai passando De nível né Eu estou no começo do jogo Então é só pra Vocês terem uma ideia Tá Lembrando Não esquece de deixar o like Nesse vídeo Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E não esquece de ativar O sininho de notificações Também Pra ficar ligado Em todas as novidades Aqui do canal Beleza Agora galera Vamos aqui em eventos E aqui eu vou aumentar O volume pra vocês Tá Vou aumentar o volume Pra vocês Porque aqui É a hora do Do negócio aqui Pera aí Cara Eu estou escutando O personagem do jogo Falar parece Bom Na verdade O dispositivo Está de câmera Captura de vídeo Está gravando a minha voz Deixa eu ver Rapidinho Só um momentinho aí galera Só um momentinho aí Um momentinho aí Ah falei Positivo de áudio Interface USB Aí Ok Perfeito Eu acho que talvez Até tenha ficado bugado Um pouco A minha voz Tá Perfeito Agora sim Está tocando uma musiquinha Eu vou abaixar né Obviamente Pra não dar direito a autoral E agora sim Vamos aqui em eventos E aqui você tem Outras coisinhas Que a carreira Por exemplo Né Aqui você vai entrar Aqui tem a carreira Evento personalizado Ou multiplayer Com tela dividida também Galera Você tem essa opção aqui No Grind 2 Né Então vamos colocar aqui Em carreira Vou continuar minha carreira Por exemplo Você não entrou Selecionar ok Não tem problema Só você clicar no ok Ali tá E aqui o cara Começa a falar em português Tudo com você Tudo bem bacana Então o que eu vou fazer Eu vou Desafio carro por carro Nenhum Test drive Temos aqui Confronto New Union Uma corrida Eu vou participar Dessa corrida aqui Só pra vocês verem Tem opções aqui Pra vocês escolherem Eu vou colocar aqui Corrida em Chicago E Bora lá São 4 voltas Só pra vocês verem Como é que tá o jogo Tá Então aqui você vai Selecionar o carro Né Eu vou deixar o Silvia mesmo E Maravilha Se eu perder Perdi Aqui é só um teste Pra vocês verem Como que tá o jogo mesmo Tá E aqui na tela de loading Dele Conforme vai passando Vai mostrando pra vocês O que que você já fez No jogo Né Ó Carreira maior Corrida maior derrapada Quantidade Maior distância Pra recorrida Né Aí ele mostra todos os detalhes Maior velocidade Que você atingiu Sequência de vitórias Ó Tive 3 vitórias Né Tocando uma musiquinha Eu acho Não sei Eu vou abaixar o volume aqui Vamos esperar Eu acho que tinha deixado O som da música E no mínimo Deixa eu fazer um teste Eu passo um videozinho O carinha vai começar A falar com você Ó Vou aumentar pra vocês Escutarem aqui um pouco Do jogo Então eu vou ficar Em silêncio Primeiramente Eu só vou mexer Em questão do áudio Porque eu não quero música Não quero direito Autoral no meu jogo Hein Opa É isso aí Tá no volume bacana Eu acho O que é que tinha parecido ali Peraí É isso aí Tá Equalização do sistema plano E tal 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 É isso aqui Agora eu vou ficar um pouco quieto Pra vocês Prestem bem atenção no jogo Vejam a qualidade É questão de destruição do cenário Eu sou ruim Eu vou bater bastante Eu vou retroceder mais O que importa é Jogar Câmera primeira pessoa Não tem galera Aqui tem aquela lista Nossa senhora Sabe o que eu falei Que eu gosto muito de jogo de corrida Eu começo batendo né Ó Aqui tem a opção do que Você apertou triângulo Quando você bate Ele tem aquele esquema De retroceder Mas presta atenção No brilho do jogo Olha o gráfico Olha a quantidade Gráfica Desse jogo Ele é muito bom Muito bom Muito bom Ele lembra bastante um pouco O Burnout A questão dos cenários E tudo mais Porém Cara Ele é muito show Eu acho melhor que o Burnout Com certeza Então questão de destruição Também tem Tá Se você acaba com o seu carro Então Escutem aqui A questão da dublagem também Nossa Eu tô levando um sacode Galera Tudo bem A manobra dele foi bonita Tente dar o troco Vamos lá Tente encontrar um bom ritmo E ganhar uma posição De cada vez Olha isso mano Que gráfico é esse mano Que gráfico insano Que o PS3 aqui Tá sensacional Eu digo pra vocês É um dos melhores gráficos Que eu já vi no PS3 Aqui Em jogo de corrida Need for Speed Rivals Perde Eu acho que o Need for Speed Perde pra esse aqui Eu acho que o gráfico desse aqui é bem melhor Olha só Reparem no carro Para choque quase caindo Ou seja Como eu falei pra vocês Destruição do cenário Ó Vou voltar né Lógico Já tô ruim Ainda fico batendo Eu peguei esse carro Eu peguei esse carro aqui Vocês podem ver Na questão de informações Do veículo Eu aqui O meu controle Além de estar zoado Né Tá meio zoadão Esse controle que eu tô usando aqui Eu também não sou Dos melhores corredores Nesse jogo aqui Pelo menos não por enquanto Na verdade faz tempinho Que eu não jogo né É mais gravar É live agora né E tudo mais Então Minha performance Vai estar prejudicada mesmo Ah rapaz Ó Você foi vacilão Agora hein amigo Aqui tanta violência E ali galera Do lado esquerdo Vai mostrando A total destruição Do seu veículo Lá em volta do mapa Reparem lá Que tem um íconezinho Vermelho né Uma barrinha vermelha Ali significa A quantidade de destruição Que seu veículo tá Então Conforme ele for destruindo mais Vocês sabem né Mas você vai Até uma hora O carro vai parar Não tem mais condição De continuar Nossa O cara chegou com tudo Deu um sinal de alerta Ali do lado direito já O carro já tá Em situação crítica Olha só Estão vendo que a barrinha Do lado esquerdo Ela tá enchendo É bom até que eu bata Pra vocês verem Olha só Cara Esse jogo é muito bom É insano demais É show de bola Tem a galerinha em volta ali Olha só O carro começa a puxar Pro lado sozinho agora Conforme os danos Que ele vai sofrendo Ele puxa pro lado sozinho Dificulta a questão Da jogabilidade Ou seja O jogo Ele é muito realista É muito realista Eu já tô sem porca O carro tá só o bagaço E olha só Eu vou jogar pra direita Ele sozinho pra esquerda Perdão Joguei pra esquerda Ele foi sozinho pra direita Então Cara A física é muito boa A qualidade gráfica é muito boa E cara É um jogo gigante É um jogo grande Não é tão fácil Você zerar ele Então É um jogo que eu super recomendo Galera É um jogo Tipo que eu falei pra vocês Vai tá até no título Desse jogo Esse jogo Do Esse vídeo Esse jogo Vai te surpreender Porque vai mesmo Esse jogo é muito bom Muito bom mesmo Tá Podem ver aqui As coisas Eu vou fazer mais uma corridinha Repetir Só que eu vou com outro carro Porque esse daqui Pela misericórdia do Deus Eu só peguei ele mesmo Porque já tava lá Meu senhor Olha Eu gosto do Mustang Mustangão Não sei porque Eu sempre gostei de Muscle Cars aqui Nesse tipo de corrida Sabe E o Mustang aqui Não fica pra trás Olha só O gráfico Olha a situação No nosso carro Olha como ele tava Olha como ele ficou E ali aparecem Os carros que a galera tava Cara de Mustang Dodge Charger Camaro Mustang Charger Camaro Camaro Ou seja Todo mundo de Muscle Cars E eu com Eu com isso aí né Então Vamos lá Vamos pegar mais uma Uma vez aqui Vamos dar uma continuação Ele vai fazer novamente Ele vai fazer Posição final Oitavo Que vergonha Então enquanto isso Já vai deixando o like Nesse vídeo Com certeza você vai gostar Desse vídeo Esse jogo aqui Não é tão grande Vamos ver Olha que quantidade De fãs que eu tenho Eu ganhei mais Alguns fãs também Isso daí interfere Bastante no jogo Quanto mais fãs Você tiver melhor Vamos novamente aqui Só vou trocar Ali o meu veículo Galera O que eu ia falar Para vocês Esse jogo aqui Ele é pequeno Não é um jogo Tão grande Ele dá em torno Vamos jogar alto 8 GB E eu vou fazer De tudo Para colocar ele No meu blog Também Então provavelmente Você vai conseguir Baixar esse jogo Pelo meu blog Então baixando Pelo meu blog Baixo direto Pelo console Você não vai Se incomodar mais Você vai conseguir Fazer direto Pelo S3 mesmo Se ele tiver Em formato ISO Você vai baixar Para dev Underline HDD0 Daí você coloca Na aba TS3 ISO Fez isso Fechou É só Jogar Com Multiman Ou Webman Beleza Então eu estou Aguardando aqui Vamos esperar Agora vamos ver Vamos ver se eu consigo Galera Já não consegui ganhar Eu vou desligar Esse controle aqui Primeiro Pegar o outro aqui Sempre tem aquela Desculpa né Então eu vou pegar O outro aqui Que está carregado Também Agora 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 Se prepare Vocês vão ver O que é correr Isso aqui é melhor Tem uma atração melhor Uma velocidade melhor É um muscle car Não é qualquer carro Olha só a diferença Para virar a curva Olha o charge Eu acho lindo Esse carro Não amigo Esse me incomoda Os caras É só assim Que os caras Ganhar Os caras Batem no você Sem dó Parece que o intuito Do jogo É esse Bater no amiguinho Olha Olha Vocês viram Eu estou fazendo A curva perfeita Aqui o cara Vem e me bate Carrinho legal Que dali Não sei que carro Que é Aí de trás Estou falando Para vocês Os caras Só ganham Aqui batendo Olha só Porra Que sacanagem De novo Meu Deus do céu Agora eu já sei Pera aí Eu vou fazer o contrário Eu vou por aqui Bati também Mas só que pelo menos Por aqui O cara não me Não me girou O cara vai falar Olha o Max Falou que se ele fosse Com o Mustang Ia adiantar uma coisa Realmente Não está adiantando nada Mas o Mustang Ele tem uma atração melhor Ele não vou Ficar em último Pelo menos Eita Porra Porra Que vergonha Que vergonha Olha só Eita Agora já era Abandono E ganhar a corrida Ih galera Eu acho que o carro Já bugou O carro está só Ficando para o lado Ih Já bichou o carro mesmo E ali no canto direito Esquerdo galera Na parte de baixo Vocês vão ver Que tem um circulozinho Com o número 2 Ali significa A quantidade de Flashbacks Que você tem Que se chama Flashbacks Esse daqui É galera O carro já não vai mais Já não Não tem como Ganhar mais Essa corrida mesmo Vejam só Ele está puxando Muito sozinho Para a direita Ele puxa Então se você Vira para a esquerda Junto Difícilmente Você controla ele Olha lá O pneu furado Por isso que não está dando Nossa É bom É muito da hora Mostrar a realidade do jogo A destruição É show Olha só Vamos assim Vamos tocar Uma corrida assim Vamos ver Só mais duas voltas Quero ver Concluir essas duas voltas Não vai dar Não vai dar Não Sem chance Eu vou Vou indo Mas não tem como O carro está Totalmente danificado Olha só Por isso que eu falo Para vocês Esse jogo é muito Insano A realidade do jogo É perfeita Olha só Opa Furou outro também Nossa Está pegando fogo Na roda ali E eu vou Eu vou ir Eu vou ir até o final Para ver o que vai acontecer Uma hora esse carro Vai ter que parar E olha Galera A questão da destruição O carro não está No máximo destruído ainda Não reclame ainda Eu estou batendo Não tem nem o que fazer O carro está forçando Aqui no máximo O primeiro colocado Está me alcançando Para vocês terem ideia Agora ficou difícil As duas As duas rodas furadas Rodas não Pneu furado Já que eu não posso ganhar Eu vou atrapalhar Os outros que podem Olha o cara falando Você acabou com o pneu direito Dianteiro Faz hora já Que acabou com os dois Isso sim Não foi só com o direito Foi com o direito Foi com o esquerdo E eu vou concluir Essa corrida sim Fazer o que Mas que vergonha Galera Eu falei que eu era Muito bom Com o Com o Muscle Estou sendo pior Que o outro O outro eu bati Mas não foi a esse ponto Olha só Mas esse é bom É bom para eu poder Mostrar para vocês Como vale a pena Baixar esse jogo Esse jogo é sensacional Graficamente Jogabilidade é boa Dublagem é perfeita Também muito bom Então E tem vários tipos De corrida Não só assim Tem as pistas Mesmo fechadas Estilo stock car Veículo Tem diversos Diversos veículos Conforme você vai avançando Na carreira É que eu estou no começo No começo No começo Então Ainda até que estou Estou indo Estou indo Mas aí Conseguimos chegar No final Praticamente Vou virar uma Florinha de pau Aqui Nossa senhora Essa cena É épica Olha Só um bagaço Olha Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando Se gostou Já deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E não esquece De ativar o sininho De notificações Para ficar ligado Em todas as novidades Aqui do canal Beleza Lembrando Esse jogo Você encontra em diversas Lojas para Playstation 3 Também Provavelmente Eu vou colocar No meu blog Tá Vou colocar No meu blog Então talvez Na hora que você Estou assistindo esse vídeo Ainda não esteja lá Porque talvez Eu esteja upando ainda Mas olha lá Na aba de jogos raros Que vai estar lá O MXGP Já está lá E cara Baixe Baixe Em que esse jogo É sensacional Por mim É o melhor jogo De corrida Que tem Para o Playstation 3 Beleza Então é isso aí Como eu falei Ele funciona online Tem o modo Multiplayer Offline Que seria Tela dividida Jogadores de 2 Aqui é só Pressionar o botão start No controle 2 Galera Esse jogo é sensacional Tudo que você procura Ele tem Não tem uma quantidade De customização tão grande Como Midnight Club Ou até mesmo Underground 2 Underground 1 Mas é um jogo Sensacional Super recomendo Para vocês Beleza Então é isso aí Muito obrigado Por ter assistido Mais um vídeo Aqui no canal Não esquece de deixar O like Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Com seus amigos Amanhã Terça-feira Às 8h30 Tem live The Good All Fire Na parte 3 Para a gente jogar No PS4 Então espero vocês lá também Muito obrigado Não esquece de Seguir a gente Lá no Instagram Arroba Marques Play Games Isso ajuda demais também Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.